Lembrando que nós estamos com vários cursos pagos, nós temos cursos pagos, cursos gratuitos aqui no canal, que estão à disposição de vocês, e eu sempre divulgo, porque muita gente chega no canal, já chega comentando, ah, por que você não faz uma live disso, uma live daquilo, sem nem ver se eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Então vocês precisam saber o que tem aqui à disposição, tem uma playlist chamada Só Lives aqui no canal, com todas as lives já feitas, com todos os assuntos, tem várias playlists aqui no canal à disposição de vocês, então aproveitem, gente, porque é muito conteúdo mesmo, tá bem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí